Na sua agenda para a presidência estava uma revolução na infraestrutura nacional. Como é que começaria essa revolução? Para começar, nós temos que buscar orçamento. Essa é a nossa preocupação, exatamente do nosso querido amigo que nos falou antes. Desculpa, eu não sou. O Mohamed. Mohamed. A infraestrutura tem que ser financiada pelo Estado, geralmente, que proporciona a infraestrutura e as empresas vêm e em cima disso produzem, produzem mais. E produtividade significa mais dinheiro para todo mundo, que gira. A infraestrutura nacional significa os postos estão sucateados. Todo mundo sabe, aliás, até a Dilma admitiu recentemente, aliás, anteontem, num debate lá da Bandeirantes com o Serra. E o Serra também sabe muito bem mesmo, porque esse rodo-anel que ele fez aqui custou a fortuna. Fez 61 quilômetros por 5 bilhões de reais. Desculpa a expressão, um roubo-anel. Deu meu dinheiro e o seu também, né? Gaste demais nessa infraestrutura. Temos que ter boa gestão e elencar o principal para o nosso país, que é aeroportos modernos, para evitar-se o caos aéreo e nós temos que transportar pessoas e cargas. Portos. Portos, nós temos que ter muito mais portos como o Santos, Paranaguá, Vitória. Muito mais, gente. O Brasil é pequenininho. Tem matéria de portos. Aeroporto, vale. É um péssimo negócio de portos, né? Depois, não temos ferrovias. Mal, mal, 8 mil quilômetros de ferrovias para passageiros e 20 e poucos mil para transporte de carga. Como é que vem a soja lá do centro-oeste? Vem no lombo de um caminhão. Paga-se 30 dólares a tonelada para chegar em Paraguá. Um crime quando o Brasil. Um crime quando o Brasil.